Música Voltando com o nosso programa de dois em dois Você sabia, Mili, que quando fizeram a arca Colocaram todos os animais e eram de dois em dois que tinham que entrar Por exemplo, o macaco entrou com quem? O macaco entrou com a macaca Isso, ele entrou bravo Eu estou com a macaca O macaco entrou com a macaca Bravo, danado, porque ele não queria sair da floresta Mas ele teve que entrar, né? Brincadeirinha, o macaco entrou com a macaca O leão entrou com? A leoa A leoa O lelecão entrou com a? Com a cachorrinha Com a cachorrinha Isso E aí no caso, o homem entrou com a mulher Isso, os pássaros entraram de dois em dois O tubarão entrou com quem? Você, né, lelecão? A tubaroa Mas eu acho que quando teve o dilúvio Quando teve o dilúvio, o tubarão nem precisou entrar na arca É verdade, o tubarão não ia morrer afogado A baleia podia, viu, lelecão? Eu vou saber disso na escolinha, viu? Vamos assistir? Não sei, roda aí Escolinha Kids! Boa tarde, classe! Boa tarde! Muito bem, vamos começar a nossa chamada Vem aqui na tribuna do Leleco Vamos lá então, começando Deixa eu ver se está presente Luisa Ai, calma, calma, calma Não, eu falei errado, gente Não é esse nome dela Tseni 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 Tseni, professor Mas é Tiseng, não Tiseng Ah, eu achei Como que é? Fala de novo É Tiseng Tiseng? É Ah, é chinês? É Ah, então Tsheng É Tiseng, não Tsheng Eu acho que isso aí é quando alguém espirra lá na China Tseni Saúde Mas é Luisa, né? É Luisa Luisa, muito bem Luisa, quantos anos, Luisa? Nove Nove anos Luisa está sem o uniforme da escolinha Luisa Por quê? Porque eu estava vindo para cá tomando um suco, derramando a minha, na minha, na minha, no meu uniforme Eu não acredito que você vem para a sala de aula tomando suco na rua Não pode só na hora do recreio, mas você já tem o uniforme, né? Já Só sujou? Só sujou E aí colocou para lavar? Coloquei E não deu tempo de secar? Não Muito bem, então pode sentar Tseni Ai, saúde Tseni Muito bem, vamos lá Próxima aluna, presente Lulu 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 Presente de cachorro quente Pode sentar, Lulu Vamos lá Lívia Oliveira Lívia Oliveira Presunto Presunto E sem queijo? Presunto com o queijo Ah, tá aí com a mortadela? Com mortadela? Eu não gosto muito de mortadela, mas se você gosta, você pode pôr no seu pão Ah, é verdade No seu vai só o presunto e o queijo, né? É Isso, muito bem Moleque, eu tenho uma coisa para te contar, mas antes eu quero te falar do meu canal do YouTube Isso Youtube.com.br Lívia Oliveira Se inscreve lá Tá, com a caneta? Não, você vai lá no celular, escreve youtube.com.br Lívia Oliveira Aí você vai lá e se inscreve Vou me inscrever, tá bom Fez a lição? Tá bom Fiz Fez a lição Eu tenho uma piada para te contar Então conte a piada Ó, o que é para você andar, mas ele não anda Peraí, o que é para andar, mas ele não anda Já sei Ai, o que é para andar, mas ele não anda Ai, ai, ai Não, os pés andam A rua A rua A rua A rua Ei, menina, tirou 10 Tirou 10 Tengo mais uma piada para te contar Mais uma piada para me contar Ele vive girando, mas ele nunca sai do lugar É o que? O relógio O relógio Isso Muito bem Tá esperta hoje, hein Sabe por quê? Porque eu fui lá no canal dela e eu vi as piadas lá Ai, você viu Muito bem Pode sentar, Lívia, daqui a pouquinho você vai me dar a lição de casa Gabriela Cabral Cabral, 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 quem descobriu o Brasil foi? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral Muito bem, ela tá esperta, viu? Pedro Álvares Cabral Tá presente? Sim Muito bem, fez a lição de casa? Sim Então daqui a pouquinho eu vou pegar a lição com você Muito bem, Gabriela Cabral Mariana Martins Tá presente? Presidente Ah, presidente Presidente Prudente é uma cidade perto daqui, sabia? Muito bem, fez a lição de casa? Fiz Daqui a pouquinho eu vou pegar a lição com você, tá bom? Muito bem Brian Rodrigo Rodrigues Brian Rodrigues Rodrigues Brian 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 Presente, Brian? Sim Sim Muito bem Fez a lição de casa? Aí, aí eu não acredito Eu só não escrevi, mas eu decorei Decorou Ah, esse é mais esperto Ele decorou a lição de casa Ele não escreveu Ele decorou a lição de casa, viu gente? Que interessante Será que ele tá usando algum aplicativo do celular? Hum, muito bem Muito bem, Brian Pode sentar Muito bem Lara Lara Tá presente, Larinha? Sim Muito bem, Larinha Fez a lição de casa? Sim Sim, muito bem Pode sentar, Lara Sim Acho que sim Cindy Vitória Cindy Vitória Cadê a Cindy Vitória? A Cindy está presente, Cindy? Sim Muito bem A Cindy Pode sentar, Cindy Pode sentar Gabi Brandão, Gabi Brandão, Gabi Brandão, Gabi Brandão, Gabi Brandão, Gabi Brandão, Gabi Brandão Eu tenho dente, sem dente Você tá sem dente? Deixa eu ver Eu tô sem os dentes Sem os dentes? Ah, o que aconteceu com os dentes? Caiu tudo Eu não acredito, Gabi, que os dentes caíram E agora? Tem que nascer outro, né? Vai nascer outro de ferro, branquinho Dá um sorriso grandão, assim Acho que as pessoas de casa, assim Você sabe que tinha um ator que ele fazia assim, ó Tchê, nojento E mostrava que ele não tinha dente Faz aí, Gabi Tchê, nojento Não Não, ela não quer fazer Pra não mostrar os dentes Fez a lição de casa? Tchê Ah, então tá bom Já já vou pegar a lição de casa Tem mais alguém que eu não chamei? Não? Tá todo mundo aí que eu chamei? Tá presente? Tchê Muito bem Então eu já vou pedir a lição de casa? A Luísa A Luísa não tem lição de casa Porque a Luísa é a primeira Ela não veio na semana passada A Luísa não tem lição de casa Por conta disso Mas na semana que vem Quando ela voltar Terá a lição de casa, sim Vamos lá? Lulu Lulu, 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 Lulu Lulu, 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 Lulu Tem lição de casa, Lulu? Sim Sim, fez a lição de casa? Sim Então vamos lá Pode falar O nome da música é Beijo, beijinho, beijão Beijo, 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 beijo Beijo, beijinho, beijo Todo dia tem um beijo Na televisão O galã beija a mocinha A netinha, o vovô Canta aí A mamãe beija o bebê Bem lá Vem lá no popô Beijo, um beijo Também desejo beijar Muito bem Bela lição de casa Vou te dar um nove Pela lição de casa, viu? Obrigada Muito bem Pode sentar, Lulu Ok, lição de casa Lívia Oliveira Lívia Oliveira Fez a lição de casa? Eu fiz Eu não escrevi no papel Mas eu sei uma música Ah, você decorou Isso mesmo? A minha música é em inglês, tá, professor? Em inglês? Em inglês Ela fala em inglês? Então vamos lá Então, lição de casa You gotta help me I'm losing my mind Keep getting this feeling Wanna leave this all behind Forty, I'm going strong Forty, I'm holding on Aren't we Not it, I'm teaching us At this in school A mama's breaking And I don't know what to do Father, we're going strong Father, we're holding on Aren't we Muito bem Uma salva de palmas E ela, gente, tá falando até inglês, né? Aí na sua música eu ouvi você falando de desfile Tem desfile na música? Não tem desfile Ah, você falou sequência de desfile Strong Que é força Strong Strong é força Que mais? Mamãe Mamãe Tem mamãe? Tem Tem mamãe? Mama's breaking Eu falei que tinha Mama's breaking Tem sim Tem sim Muito bem Tirou nove também Pela lição de casa Muito bom Uma salva de palmas pra Lívia Oliveira Posso contar uma piada? Conte uma piada O que o que é? Ele anda com os pés e com as mãos na cabeça Eu sei Eu sei Ela sabe todas as piadas dela É o piolho É o piolho É o piolho Nossa Ela sabe tudo de piada Muito bem Ela nem podia contar piada e já fala a resposta Senta ali Senta ali, Oliveira Muito bem Vamos lá Gabriela Cabral Gabriela Cabral Isso Fez a lição de casa, né? Gabriela Vamos ver então O nome da minha música é Era Uma Vez Era Uma Vez? Então vamos ouvir Vamos lá Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Aí eu canto Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Os amigos É a liberdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança Um dia Um dia Muito bem Aplausos Muito bem Aplausos Nota 9 Gabriela Cabral Mariana Martins Mariana Hã? Eu não fiz a lição Ah você Ah então ela faz Ela não fez a lição Mas ela vai fazer Mariana Martins Vem pra cá Mariana Isso Mariana Martins Tá chegando aí a Mariana Mariana fez a lição de casa? Fiz Fez e qual foi a lição? A sua lição? Foi duas Duas lição? Que bom né Então vamos lá Já fala a primeira já Hilari lari lari e Oh 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 Hilari lari e Oh 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 Hilari lari lari e Oh 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 A turma do Lelé Que vai chegando Que o seu valor Hilari lari lari e Oh 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 Hilari lari e Oh 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 Hilari lari lari e Oh 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 A turma do Lelé Que vai chegando Que o seu valor Muito bem Aplausos pra Mariana Martins Nove Você falou que era duas lição né? Qual é a outra? Trevo de quatro folhas Trevo Vamos lá Então canta Trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa ralipoa Pedar de sãs que faz Meu querer a coisa Pra vida Ai 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 Muito bem Aplausos Ela fez duas lição de casa Mas tirou nove Pode te falar uma coisa? Pode Em um quarto Tem quatro lugares Cada lugar Tem um quarto Cada gato Vê três gatos Quanto gato tem no quarto? Na próxima aula Gente Não sai daí Não sai daí Na próxima aula Que a gente vai saber a resposta Estude bastante É É É É É É É É É